Eu tenho um carro, um ponto zero e um modelo de 95 Sou de fita, cassete, corrente, avé do cílio Ele é uma máquina de espantar, menina Quem gosta mais do meu carro é o Jorge da oficina Já faz um ano que eu não tenho um encontro Eu já não sou o James, tem mais desse carro Eu sou um monstro Mas agora eu já sei o que eu vou fazer Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Piquet Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Piquet Eu sei que isso vai ser a solução Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Piquet Eu vou andar de convencível no eixão Enquanto isso eu vou passando vergonha no volante Eu amarrei um para-choque com pedaço de barbante A pintura se soltou e deu pra ver quem ele é um carro massa Mas a massa é liberê E ainda mais solta a fumaça pra caramba Eu não sei nem como é que esse carro anda O nosso alho tá furado e tem lona na janela O eixo tá mais torto que a colher do uribele Mas se eu roubar o Mustang vermelho do Nelson Piquet Eu sei que isso vai ser a solução Eu vou roubar o Mustang vermelho do Nelson Piquet Eu vou andar de convencível no eixão 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 Eu vou andar de convencível no eixão